No último programa da série sobre beleza negra, a identidade, autoestima e o comportamento da mulher negra. É a aceitação da negritude vencendo a ditadura da beleza imposta pela sociedade e pela mídia. Começa com o cabelo. Daqui a pouco é onde eu estou na sociedade. Uma negra pode ser sim natural, ser um exemplo, sendo eu mesma. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite. Então, vamos lá.